Bom dia, turminha do primeiro ano. E aí, meus amores, como vocês estão? Tudo bem? Hoje a nossa aula é de Geografia e nós estudamos na aula anterior sobre moradia, a importância de ter uma casa. Conhecemos vários tipos de casa. Vocês estão lembrando? Muito bem. Nós vimos casa de parafita, casa feita de tijolo, nós vimos casa lá que são construídas em outro país que é muito frio, feita de gelo. A Oca, que é feita de pára, que é a casinha dos povos indígenas, não foi isso? E a importância da moradia, de cada um ter uma casa. Então, criança, hoje nós vamos falar sobre os cômodos dessa casa. Os cômodos são a parte interna de uma casa. E nesses cômodos nós podemos realizar várias atividades. A tia vai mostrar para vocês alguns cômodos de uma casa, tá bom? Olha aqui. Nós temos aqui esse cômodo. O que é esse aqui que vocês estão dando para ver? Muito bem, crianças. Aqui é uma sala. O que é que nós podemos realizar em uma sala com atividade? O que é que você faz na sua sala? Na sala da sua casa? Ah, tia, eu assisto televisão. É aonde eu sento com minha família para conversar. Brino com meu irmãozinho, né? No videogame. Então, aqui é a sala. Nós temos outro cômodo. Bom, olha aqui. O quarto. O que vocês fazem no quarto? Tia, eu vou para o meu quarto para dormir, descansar. Chegou a noite, chegou a hora do descanso. Então, é no quarto que a gente dorme, descansa. Olha aqui outro cômodo bem interessante. A cozinha. Eita, é na cozinha onde são preparadas aquelas comidas gostosas, o lanche que a mãe prepara com muita amor e carinho para você. Então, é aqui na cozinha que são realizadas essas atividades, né? Olha aqui, nós temos uma garagem, tá? Que tem um espaço, uma área aberta, que você pode brincar com seu irmãozinho, o papai pode guardar o carro. Então, é uma parte da casa que é usada para o lazer e também para guardar um carro, uma bicicleta, uma moto. E aqui, nesse cômodo, é o banheiro, onde nós realizamos a nossa higiene, tomamos aquele banho. Então, crianças, aqui, em cada cômodo dessa casa, nós podemos realizar atividades, como a tia já falou, não é isso? Então, vamos agora acompanhar a atividade proposta no livro, certo? Então, você vai pegar o seu livro, módulo 2, página 217. Vamos acompanhar a tia? Atividade, crianças. Vamos lá para a primeira questão. Observe a imagem das páginas 214 e 215 e ligue cada objeto da casa ao cômodo em que ele se encontra. Aqui, nós temos as imagens da cozinha, do banheiro, da sala e do quarto. Você vai fazer a correspondência correta, tá, criança? De cada uma dessas imagens. Questão de número 2. Pinte os quadros ao lado das frases com a cor do lugar onde você realiza cada atividade. Então, nós temos quarto, cozinha, sala e banheiro. E você vai pintar de acordo com as atividades realizadas nesses cômodos. Olha o primeiro quadrinho. Cômodo em que são preparadas as refeições da família. Segundo quadrinho. Cômodo em que você estuda. Terceiro quadrinho. Cômodo em que você toma banho. E no último quadrinho. Cômodo em que você dorme à noite. Questão de número 3. Com a ajuda do professor, leia o poema a seguir. Então, crianças, me acompanhem nesse poema, tá? Aí mesmo na sua casa, você dá pausa no vídeo e acompanha a tia na leitura. O lugar que mais gosto da casa. O lugar que mais gosto de minha casa é meu quarto. É lá que fico com meus pensamentos. É lá que solto a imaginação. Agora, desenho num caderno o cômodo da sua casa de que você mais gosta. Crianças, essa foi a nossa aulinha de geografia, tá? Aprendendo sobre os cômodos de uma casa. Façam as atividades com capricho e enviem para a tia, tá bom? A tia quer estar acompanhando as atividades como é que vocês estão. Então, meus amores, um abraço e até a próxima aulinha. A chamadinha vai começar Preste atenção quando eu te chamar Bom dia, como vai? É tão bom te ver Como você está Eu gosto de você Bom dia, como vai? É tão bom te ver Como você está Eu gosto de você Um bom dia Divertido A chamadinha vai começar Preste atenção quando eu te chamar Bom dia, como vai? Ah, tu! É tão bom te ver A chamadinha vai começar José Neto A chamadinha vai começar Preste atenção quando eu te chamar Bom dia, como vai? É tão bom te ver Como você está Gabriel Eu gosto de você Eu gosto de você Bom dia, como vai? Felipe É tão bom te ver Como você está Eu gosto de você Lara, Thaisa Bom dia, divertido A chamadinha vai começar Preste atenção quando eu te chamar Maria, Laura Maria, Laura Maria, Júlia Preste atenção quando eu te chamar Ricardo Eduardo A chamadinha vai começar Geralt A chamadinha vai começar Quer ficarem Poe Rebeca Calebia, Abimael Sejam bem-vindos Príncipes Princesas Maria Maria Fernanda Como você está? Eu gosto de você Um bom dia De... A chamadinha vai começar Preste atenção quando eu te chamar Bom dia, como vai? É tão bom te ver Como você está? Eu gosto de você Bom dia, como vai? É tão bom te ver Como você está? Eu gosto de você Um bom dia Bom dia, como vai? Bom dia, como vai? Anabel Bom dia, como vai?